Vamos agora passar a um outro formato em mesa redonda, em que três diretores de agrupamentos de escolas irão mostrar a importância da transversalidade da leitura enquanto estratégia de escola. Para integrar esta mesa, chamamos ao palco a doutora Ana Paula Travassos, diretora do Agrupamento de Escolas de Castelo de Vide, o doutor António Castelo Branco, diretor do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, em Sintra, e a doutora Flora Monteiro, diretora do Agrupamento de Escolas de Amarjo. Para moderar esta conversa, chamamos o professor doutor Carlos Santovaia, da Direção-Geral de Educação. Então, boa tarde a todos. Obrigado por permanecerem. Tarefa que eu julgo que não terá sido muito difícil, dada a qualidade dos painéis que decorreram ao longo deste evento. Este último painel do evento tem por tema a transversalidade da leitura como estratégia de escola. E, para o abordar, tenho comigo Ana Paula Travassos, diretora do Agrupamento de Escolas Castelo de Vide, António Castelo Branco, diretor do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, em Sintra, e Flora Monteiro, diretora do Agrupamento de Escolas de Amarjo, a quem agradeço desde já a disponibilidade. O tema do nosso painel atribui à leitura uma centralidade no projeto educativo, que é simultaneamente pertinente e ambiciosa. A primeira pergunta que eu dirijo aos três é a seguinte. O acesso ao currículo, a inclusão, a cidadania, são três pilares fundamentais da atual estratégia educativa. Até que ponto e de que forma esta transversalidade da leitura pode impactar positivamente nestas três dimensões? E, como é-se plena, que aqui é ao meu lado? Não sei se me ouve. Já está, já está. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de expressar o meu reconhecimento às equipas do PNL, da rede de bibliotecas escolares, cumprimentar também a nossa coordenadora interconselhia, que tem trabalhado de uma forma excelente com a nossa escola. Eu tenho que situar-me geograficamente, porque nós... Portanto, a nossa escola é num Portugal assim o que chamado mais profundo, é na Zona Rayana, com Espanha, a 250 quilómetros de Lisboa. Não deixa de ser o Sintra do Alentejo, é um sítio muito bonito, mas um pouco isolado, como devem saber. E, portanto, começo já por dizer que sem este trabalho excelente em rede, contando com a nossa coordenadora e a nossa professora bibliotecária, nada do que nós fazemos seria possível. E, obviamente, também quero cumprimentar a minha colega, professora bibliotecária, que está aqui entre nós, que veio também a Lisboa, e todos os presentes, professores, professores bibliotecários, diretores, todos os que estão presentes. Isto é um tema muito vasto, para dizer em tão pouco tempo, porque, como diretora, nós temos uma outra visão holística da escola, tudo o que está a acontecer, e, realmente, eu vou ter que me situar para me focar e não me dispersar, porque a tendência seria essa, precisaria de mais tempo. No entanto, há aqui duas coisas que são principais que eu vou ter mesmo que dizer para passar depois à questão da transversalidade, que é o seguinte, as bibliotecas escolares, a nossa biblioteca já está na rede há muitos anos, as bibliotecas escolares, eu percebi, percebi que há aqui duas coisas que são fundamentais, eu diria três até, é o apoio e o investimento das direções, as direções são fundamentais na causa da biblioteca escolar, no projeto educativo, onde ela também entra e tem vida, é a professora bibliotecária, a manutenção da professora bibliotecária, eu queria aqui dizer que a nossa professora bibliotecária já exerce o cargo há 20 anos, isto diz tudo, e não preciso estar a dizer porquê que é bom, para além do empenho dela, do dinamismo, da competência que ela tem adquirido ao longo dos anos, há um conhecimento profundíssimo da realidade do agrupamento, quer portas adentro, quer portas a fora, portanto, ela tem feito um trabalho de excelência e tem levado a biblioteca escolar e levou-a quase àquilo que eu chamaria o pulmão do agrupamento, e isto é sem dúvida, porque estas condições existem. A outra, obviamente, é a sua equipa, é uma equipa muito criteriosa, a distribuição de serviço contempla realmente as pessoas com quem a professora bibliotecária acha que deve trabalhar e vai desde o pré-escolar até o nono ano, a nossa escola é básica 2-3, ou seja, a equipa da Bé integra também uma educadora. Estas três forças, quando se conjugam e convergem numa causa, num sentido, e que conhecem profundamente as necessidades do agrupamento das nossas crianças, está meio caminho andado, portanto, há muito do caminho que já está caminhado. A transversalidade, a transversalidade, eu diria quase que nós não somos quem somos se não soubéssemos ler, se não lêssemos, não é? É quase o princípio da nossa existência e da nossa compreensão do mundo, de estar em sociedade e de avançar e desenvolver. A escola tem essa missão e a biblioteca escolar só a vem reforçar e dar-lhe mais força e dar-lhe mais dinamismo e vitalidade. O que é que a biblioteca escolar de Castelo de Vito tem feito a um nível, desde a pandemia até agora, porque o Escola a Ler é isso mesmo, começou logo de início, ainda no tempo de confinamento, já havia um trabalho muito bem feito em articulação entre a professora bibliotecária, os professores de português e as crianças e as famílias em casa e de referir até a uma coisa interessante que a minha colega me disse, não é? Que a Semana da Leitura nunca foi tão participada como naquele período, que é uma coisa um bocadinho incompreensível. Mas foi, os miúdos fizeram e enviaram para a escola trabalhos incríveis que tiveram na base a leitura e a leitura com as famílias. Claro que não foi um êxito redobrado, nem pensar, mas já foi um passo muito importante porque a leitura em casa não é fácil por tudo aquilo que já foi dito aqui hoje. O outro aspecto, pronto, são os projetos de leitura orientada, foi leitura criativa, Leva-me Contigo, o Escola a Ler, 10 Minutos a Ler, que agora é PNL, a escola implementou e continua a implementar. Só que há aqui uma questão, a biblioteca não se isola. O que é que a biblioteca também faz na escola? Além deste impulsionar da língua portuguesa e da importância da leitura, do falar, do comunicar, do saber exprimir-se e o que se sente, a biblioteca também transformou muita coisa e transformou, visivelmente, no nosso agrupamento, em duas frentes, que foi o mobilizar os professores para aspectos muito fundamentais, transversais a todos, porque realmente sem leitura não se aprende, não há... Aprende-se, sim, também não posso dizer isto, porque vivia em África, as pessoas não liam e aprendiam. Aprende-se, mas há outro tipo de aprendizagens que são basilares, têm como base a leitura, não há hipótese mesmo. Isto falamos do conhecimento académico, científico. Na formação também integral dos alunos, na sua socialização, no seu entendimento do mundo, da sua contribuição para o mundo, tudo parte da capacidade de conhecer bem a sua língua, saber transmitir e saber perceber o que é que está à nossa volta, o que é que está a acontecer e tudo isto parte pela leitura. A leitura é fundamental para que nós tenhamos cidadãos esclarecidos, críticos, cultos, cultos também, etc. E já me estou a perder. A questão é que nesta transversalidade a professora bibliotecária e a sua equipa fizeram uma coisa muito interessante que foi que não sempre é fácil e os colegas sabem disso que é a criação de equipas pedagógicas, do trabalho articulado entre os professores, entre a articulação horizontal e vertical, o trabalhar conjunto, o preparar conjunto, então qual foi a estratégia do agrupamento para que isso pudesse realizar-se e há bocadinho alguém falou do tempo. É verdade, é verdade. Eu vejo os professores entram de manhã em uma correria entre salas e corredores, sobe dez escadas, as pessoas não param. Então eu decidi, eu e a minha equipa, a minha escola, porque a escola é de todos, nós decidimos que era importantíssimo dar horas de trabalho conjunto aos professores. Acabou. Há uma hora nos seus horários em que eles fazem o que precisam. Não é necessário. Isto é fundamental, a falta de tempo, a falta de priorizar a escola e o trabalho dos professores é extremamente importante. Ou seja, abdicamos de burocracias e determinados aspectos que não mudam em nada a escola, criam neuroses nos professores, desgaste, não fascinam ninguém, ninguém está feliz e nós estamos a tentar devagarinho, muito devagarinho, ir agora nesta boleia da desburocratização, de realmente focar-nos naquilo que é fundamental nas escolas. e cá está, é a abordagem do currículo num aspecto total nele se integrar, das coisas fluírem de umas para as outras. Quem começou aqui a dar este impulso, apesar de eu estar a dar horas nos horários, foi a biblioteca escolar, com os seus projetos. Começou a ir de encontro aos professores, a professora bibliotecária ia às aulas, os meus colegas vêm à biblioteca e faz-se um trabalho muito articulado, muito centrado na base da leitura e do saber ler. Porque o ler é lê-se, mas depois o saber ler, o passo desde eu já sei ler até saber ler a sério, que é o interpretar, é a fluência, é o perceber, é conhecer o valor de notativo da língua, os seus vários sentidos, os seus vários textos e géneros literários, isto é fundamental. Portanto, eu tenho aqui que elogiar mesmo este contributo que é tão falado, o trabalho colaborativo entre os professores, etc., mas que na verdade as escolas e os colegas todos sabem que não é fácil. Não é fácil encaixar esses momentos importantes. Só para terminar, há aqui uma outra questão que nós também resolvemos avançar e que vem na sequência daquilo que eu ouvi aqui hoje e fiquei muito contente que eu pensei que era assim uma coisa meia, não diria extraterrestre, mas para lá caminhava, que foi, consegui com a Câmara Municipal trazer para a minha escola uma licenciada em teatro. E o que é que eu fiz com ela e com a professora bibliotecária? Fizemos um acerto de introduzir a expressão dramática no ensino do português. Ou seja, 50 minutos por semana, nas turmas de 2º e 3º ciclo, a docente português ou a professora bibliotecária trabalham em língua portuguesa na comunicação oral com vários géneros literais de texto, técnicas de comunicação, de sensibilidade da língua, do gosto pela beleza da língua, que é uma coisa que as pessoas estão a perder, não é? E os nossos alunos têm a que a ganhar. E nós temos que lhes passar isso. Talvez depois, noutra ronda... Isto era a transversalidade? Eu sei que sim. Eu sei que sim. Nós já voltamos aí, já voltamos aí, Ana. Eu passaria agora, talvez, a palavra ao António sobre a mesma questão, portanto, e sentando-nos aqui, porque o nosso painel é este, não é? De que forma, de facto, naqueles três pilares que eu enunciei, de que forma é que esta transversalidade como estratégia pode impactar positivamente? Boa tarde. Agradecer, em primeiro lugar, a presença aqui e o convite que me foi formulado para aqui estar. É sempre um prazer. E agradecer aos professores bibliotecários e às coordenadoras interconselhias todo o trabalho que fazem nas escolas. Eu sou do agrupamento de Freira de Castro, portanto, temos uma responsabilidade muito grande como escritor. Por isso, somos especialistas em selva e imigrantes, como sabem, portanto, que é a nossa especialidade. Imigrantes, sim, porque temos uma comunidade com muitos alunos estrangeiros, selva só porque devíamos ter apenas 56 turmas no agrupamento todo e temos 83, portanto, mas, vamos andando. Uma palavra para os nossos alunos que aqui estão, porque eu percebi, não é? Estão ainda na universidade a fazer o seu curso. É sempre bom ver estes alunos que vão dois para amanhã integrar as nossas escolas. O acesso ao currículo, a inclusão e a cidadania são três pilares fundamentais hoje em dia nas escolas. Como fazemos? Variando, integrando tudo o que é a centralidade da leitura na transversalidade, isto é, nós, algo que damos muito valor é a inclusão. A inclusão, a nossa escola, o nosso agrupamento, eu falo em escola, portanto, para dizer agrupamento, é inclusivo. E é mesmo inclusivo. E, portanto, tudo aquilo que fazemos não é para alunos que têm medidas ao brigo dos 54 adicionais ou seletivas, alunos que têm determinado tipo de deficiências, não é para alunos, algumas serão específicas, como é óbvio, não é para alunos que não sabem falar português ou que falam mal português, é para todos. E todos têm que estar integrados independentemente depois de terem apoios para o desenvolvimento ou da língua portuguesa ou das suas potencialidades, das suas aprendizagens específicas que terão que ser com os docentes da educação especial, no caso dos alunos portadores de deficiências ou que necessitam medidas adicionais ou seletivas da aprendizagem. Perdão. Como é que nós fazemos isto? Estar aqui de falar de cor é um bocado estranho, mas eu dou-vos um exemplo. Incentivo à leitura. O incentivo à leitura é fundamental. A minha colega falou e foi falada há pouco, os anos da pandemia prejudicaram muito isto. Ora, nós temos que fazer o apelo à leitura sem esquecer o bem-estar emocional dos alunos. Sem esquecer que nós, um agrupamento TEP, Território Educativo de Intervenção Prioritária, tem muitos problemas sociais nas famílias que o integram e, portanto, temos que sair também da escola. A biblioteca escolar também sai da escola. Nós temos tido vários projetos como leitura ao ar livre em que os nossos alunos vão os mais velhos às escolas do primeiro ciclo fazer leituras, dinamizar projetos. Temos, por exemplo, todos nós que estamos no verão de chegar ao recreio e ter lá não se pode dizer uma cervejinha, mas um sumo fresquinho para beber quando está calor. Os nossos alunos têm frigoríficos no recreio para tirarem livros. Abrem o frigorífico, estão pintados, frigoríficos antigos foram pintados, estão todos muito bonitos. estão mesmo bonitos, atenção, e eles abrem o frigorífico e tiram livros e leem-no, não há controle, eles têm, tiram, leem, conversam e põem o livro no frigorífico. A professora bibliotecária da escola sede anda com carrinhos de supermercado com livros, normalmente para ir às salas, levar às salas para as atividades próprias e para os alunos poderem utilizar e dinamizar. Todas as nossas turmas na escola, às 82, às 83, têm 5 minutos, entre 5 a 10 minutos, não sei se este ano passou para os 10, já não me recordo, diários de leitura, em qualquer que seja a disciplina, a primeira disciplina do dia, a não ser que haja redundância e passa a segunda aula do dia, começa com leitura. Portanto, há aqui uma série de atividades que nós tentamos fazer para dinamizar a leitura. Outras, e aqui, e onde é que entra a inclusão e a cidadania? A cidadania entra, tendo também a biblioteca escolar sempre como centro de todas estas dinamizações, hoje bibliotecas, que entra através da disponibilidade para vários projetos de origem social, de voluntariado, de solidariedade, de reflexão sobre, e agora este ano que vai comemorar os 50 anos no 25 de Abril, e nós não nos podemos esquecer que um dos pilares da nossa escola tem que ser a democracia, queremos uma escola democrática e participativa, e por isso, isto não é 31 de boca, eu sou o diretor, penso assim, é diretor, está a falar de cor, não, no meu agrupamento tudo é decidido por toda a gente, nós fazemos só uma à parte, fazemos sempre jornadas de reflexão anuais, uma, duas ou três, em que toda a gente, e quando eu digo toda a gente, todos os professores, todos os funcionários, representantes dos alunos, todas as turmas do primeiro ciclo por aí fora, representantes dos pais, autarquia, comunidade, parceiros, universidades, toda a gente se centra na escola e vai discutir o que é que vai ser o projeto educativo, o que é que vamos escolher para o plano de inovação, medidas para combate à disciplina, tudo é discutido por todos, e é daí que saem as estratégias da escola, portanto, toda a gente decide, toda a gente discute, toda a gente é corresponsável, depois, o meu colega falou também da hora semanal para reunião, é um facto, nós temos uma organização diferente, cada ano, a partir do quinto ano, todos os anos são dez turmas, não sei porquê, dez turmas, também porque não cabem mais, por isso é que são só dez, porque os outros não entram na escola, não conseguem, e em cada ano temos três equipas, educativas, uma de quatro e duas de três turmas, não funcionamos por turma, o nosso núcleo organizacional é a equipa, portanto, são 80 ou 90 alunos, que, devido às salas que temos, estão divididas por turmas, cada equipa tem um coordenador pedagógico, e cada doze a três alunos tem um professor de referência, cuja função principal é a coordenação com a família, depois há a parte pedagógica a cargo do coordenador da equipa, portanto, de grosso modo, podemos dizer que cada turma, ou cada grupo turma, cada sala, terá dois professores de referência, qual é a vantagem deste tipo? Não há cidadania se não houver responsabilização, se não houver confiança no que as pessoas fazem. Portanto, as equipas mudam de alunos das turmas ou das salas, porque o grosso do horário é idêntico, fazem trabalho interdisciplinar, podem misturar os alunos das várias turmas da equipa sem dar cavaco nenhum, trocam aulas, o diretor não precisa de saber disso para nada, o professor vai dar português, mas hoje dá inglês, não interessa, temos outras disciplinas de comunicação também para implementar mais isso. Isto é, a responsabilização é dos professores. Tenho aqui alguns professores do meu agrupamento e outros já passaram por lá, podem dizer que isto é verdade, portanto não estou, e é assim que nós conseguimos fazer. A professora bibliotecária, ou as professoras de bibliotecária, são algumas das pessoas, e desculpem o termo que eu vou usar, mais chatas do meu agrupamento, andam sempre atrás do diretor a pedir coisas e com novos projetos, com novas ideias, o que é ótimo, atenção, exigem recursos que o diretor às vezes não consegue dar, é só esse o coisa da questão. Portanto, mas fazemos outras atividades. Eu estava há pouco a comentar com a minha colega que isto é tudo pessoal das letras, eu sou de engenharia, portanto, mas eu sou de engenharia, mas gosto também de fazer a hora do conto, de ir ler às salas, quando fazemos essas atividades. Há uma atividade que eu gosto particularmente, e aqui entra também muita inclusão, que é, fazemos uma atividade que é a leitura de olhos vendados, vendamos os olhos aos meninos e estamos a ler, portanto, obriga-nos, tem duas vantagens, o leitor é obrigado a ser, a ter uma leitura mais correta, mais significativa, mais expressiva, porque não, não, os ouvintes não estão a ver, não estão a ver a expressão facial e obriga os ouvintes a estar com mais atenção, portanto, a trabalhar a escuta, a audição. Isto é uma das várias atividades, todas estas atividades têm o seu que é de inclusão, a nossa biblioteca faz, disponibiliza várias atividades com todos os alunos das equipas, por turma, por grupo, ou por equipa completa, mas estão lá todos, os alunos com medidas adicionais, os estrangeiros, etc. Temos tido atividades de leitura nas várias línguas de origem dos alunos, em romano, em crioulo, em nepalês, agora temos todas essas novas realidades, Bangladesh, dessas, dessas, e é, ou seja, aqui o que queremos é que eles leiam, independentemente, enquanto não sabem ler bem português, mostram-nos a cultura deles. Isto é fundamental para trabalhar a cidadania, para trabalhar a inclusão, para trabalhar a corresponsabilização entre os colegas. Sabemos todos, estamos nas escolas, que a primeira socialização, a primeira responsável pela inclusão são os colegas. Eles têm que, amparam quem chega, eles incluem quem chega, e nós temos que potenciar também isso. É óbvio que temos que fazer todas as outras, todas as outras atividades paralelas e complementares para permitir o acesso ao currículo, termino assim, acesso ao currículo, providenciando, ou tentando providenciar a cada um aquilo que ele necessita para conseguir efetuar as aprendizagens. Portanto, e é esse, nunca podemos esquecer, o nosso projeto educativo assenta-se sempre em mais e melhores aprendizagens para os alunos e nenhum aluno consegue, de um modo geral, fazê-lo se não souber ler, se não aprender a viajar, a ler, mas mais que ler, a interpretar e a perceber o que está a ler. Nós, às vezes, encontramos alunos que leiam e papagueiam, ou seja, não conseguem estar a entender o... E esse é o nosso grande desafio, é criar metodologias que façam com que os alunos desliguem dos telemóveis e dos computadores e viajem nas asas do livro. Ao viajar, percebam aquilo que estão a ler. Aprendam a ser mais do que papaguear, têm que aprender a fazer perguntas, porque o aluno que aprende é o aluno que questiona. Não nos podemos esquecer disso. Peço desculpa se passei o perante. Obrigado. Flora, Flora, os três pilares que eu referi há pouco, o acesso ao currículo, a inclusão e a cidadania, mas eu atrevia-me já a adiantar-me um bocadinho mais e pedir-lhe para que na sua intervenção, e evidente, pode sempre comentar, porque isto é um formato de mesa, não é redonda, mas, enfim, é essa a ideia, portanto, pode-se intervir sobre o que as pessoas, os intervenientes anteriores disseram, mas perguntava-lhe também de que forma ou até que ponto foi assumida esta centralidade e transversalidade da leitura como estratégia de escola no seu agrupamento, desde logo pela comunidade escolar, estamos a repararmos aqui professores, alunos, técnicos, etc., e no plano mais alargado pela comunidade educativa, incluindo aqui os pais encarregados de educação. Muito bem, boa tarde a todos. Eu cumprimento através da doutora Manuela Silva todas as estruturas ligadas às bibliotecas. Cumprimento a nossa coordenadora conselhia, Fernanda, que lança sempre estes desafios, vai servindo de intermediária. Agradeço muito o convite, cumprimento a mesa também, os meus colegas, doutor Carlos, e o meu professor bibliotecário, coordenador, que fez questão de me acompanhar, aliás, como eu disse, ainda a semana passada, faria sentido que estivesse ele aqui, porque o trabalho dele é absolutamente brilhante, ele promove a transversalidade e o aumento de todos estes pilares e, ao mesmo tempo, este assumir em todas as escolas, em toda a comunidade escolar e educativa da centralidade das bibliotecas. e, portanto, ao contrário do que o colega diz, não sinto tanto como chato, mas dá um jeito brutal todos os projetos em que ele nos envolve, que nós abraçamos sempre, não é? E, muitas vezes, é um agrupamento muito grande, são outras escolas, é extremamente complexo, é um agrupamento único no concelho, é muito interessante. Eu agora estou aqui a falar, se calhar, para futuros professores, que é ótimo ver, já é uma lufada de esperança, concorram para a Mars um dia, quando puderem. É bonito, é agradável, é um agrupamento de afetos, mas complexo, naturalmente, porque é único, portanto, temos desde o pré-escolar até a educação de adultos, não é? Temos pais e filhos ou avós, tias a frequentar o mesmo agrupamento, mas é muito bonito. O modo como a transversalidade, esta transversalidade da leitura pode contribuir ou contribuir forçosamente, parece um clichê, para a melhoria do acesso ao currículo da cidadania, da inclusão, até é difícil falar porque realmente é tão evidente, é tão óbvio, se calhar aqui há uns anos, quando todos nós começamos, a leitura era muito acionada e direcionada para determinadas disciplinas, se calhar as línguas, concretamente português, para o livro-papel, não é? Como eu já escrevi neste momento, já não morro solteiro, porque eu pessoalmente, apesar de ser das letras pura, pura, mas, não sou de português, mas quase podia ser, mas apesar de ser das letras puras, acho que a beleza da leitura, aquilo que é a democratização que a leitura proporciona, a liberdade que a leitura proporciona, aquilo que equivale à equiparação de todas as crianças, todos os jovens, independentemente dos meios que lhes proporcionam em casa, que lhes proporciona à sociedade, que a vida lhes proporcionou, aquilo que eles têm de mais democrático, de mais livre, é a leitura, a possibilidade da leitura e o crescimento que isto traz. Portanto, o acesso ao currículo é tão evidente, não é? Porque permite o crescer em aprendizagem, em formação, em sabedoria, nas diversas competências, permite o desenvolvimento daquilo que é o mais importante para mim, juntamente com o crescimento dos saberes académicos, que é o saber ser, aquilo que nós construímos no dia a dia, não é? Nós não construímos bons alunos, sei lá, na próxima semana, estava a trabalhar um bocadinho, temos a entrega dos prémios de mérito e excelência, mas temos o mérito humano e aquilo que eu penso sempre, faço a parabenização aos pais, obviamente, das boas notas, ao nível desportivo também, fundamental, mas o bom aluno, o bom aluno é aquele que é absolutamente polivalente, polivalente em diversas competências, que tem poder, capacidade de análise de um problema, de resolução, de não ficar assustado, atado, preocupado, mas tem essa capacidade de resolução e isso aprende-se tantas vezes nas nossas diversas leituras e aquele aluno que é, obviamente, nos tempos que correm, cada vez mais solidário e humano, não é? Que são características essenciais, sem isso, isto como educadores, como professores, essencialmente, como pais e mães, não é? Acho que é aquilo que devemos almejar. Eu faço questão já de há uns anos para cá, desde que ele foi criado, por exemplo, de ser eu a entregar o prémio do valor humano, mas há este valor humano, há estas competências diversificadas, desenvolvidas, há esta capacidade de cidadania, de sabermos quem somos, o que queremos, para onde vamos, para onde queremos conduzir o que está à nossa volta, esta capacidade de tomar decisões, não ouvirmos, por exemplo, ainda ontem falava isso com um grupo de jovens, não é? e estava-lhes a dizer onde vinha e estava a explicar essa importância que a leitura tem e, como digo, todos os tipos de leitura, não termos que ouvir e cada vez mais estas notícias, não é? Fecha-se um processo eleitoral e ganhou abstenção. E ganhou abstenção porquê? Porque se vai perdendo alguma capacidade crítica, vontade de agir, vontade de atuar e eu continuo a acreditar que cada vez mais a leitura tem esta capacidade de promover este acesso ao currículo, nas muitas aprendizagens mais académicas, mais técnicas, mais profissionais, mais tudo o que vamos desenvolver, no poder que nos dá, nas capacidades de cidadania, porque o mundo será tanto melhor, quanto melhor fomos capazes de criar ou ajudar a criar, a formar boas pessoas ao nível da cidadania, bons cidadãos. e ao nível da inclusão, como dizia há bocado o colega, a inclusão não são os meninos das medidas mais excepcionais ou mais seletivas, não é? A inclusão é tudo, a inclusão é tudo, a inclusão é precisamente hoje uma biblioteca a ser feita, e o Jorge faz muito isso, de muitas fotografias, não só com os grandes leitores do antigamente que ainda recasitam aqueles livros assim, eu admiro, eu admiro, não é? mas sei que muitos jovens não são assim por tudo aquilo que os atrai nas novas tecnologias, e portanto, o livro papel já não morre solteiro, porque nós temos que aceitar também essa capacidade deles lerem no e-book, deles lerem no telemóvel, quer dizer, nós hoje dizemos os miúdos não, não, os miúdos não sabem, 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 sabem porque estamos à mesa, estamos a conversar sobre um tema e nós não conseguimos, e eles, os meus têm que dizer, posso, o telemóvel não está na mesa, e eles fazem uma pesquisa e conseguem-nos ler uma série de coisas disto, de certeza que tudo foi promovido pelas capacidades de leitura, e neste sentido, realmente, a segunda parte que me colocou, esta centralidade que a leitura tem no agrupamento, tem porque nós temos oito escolas espalhadas pelo Conselho inteiro, nas oito escolas tem uma biblioteca em cada uma delas, desde uma escola que anda ali nos 50 alunos, 60, um centro escolar, não é? Tem uma biblioteca com uma escola maior que é a escola C da escola secundária, tem uma brutal biblioteca. A biblioteca municipal naquele Conselho existe há 10 anos, portanto, a biblioteca da escola secundária foi sempre a maior biblioteca do Conselho, eu acho que continua a ser, nem me interessa muito a parte do, a ser bibliográfico, em termos de espaço físico, não posso dizer de beleza porque a escola está a cair, isto também é um manifesto público de indignação, a escola nunca teve obras, está a cair, está a cair, aliás, os meus colegas soubem assim, qual era o nome que estava antes na cadeira onde eu me sentei, eu acho que ainda amanhã teria um manifesto à porta da escola, mas a escola está a cair, literalmente, nunca foi intervencionada a escola secundária, mas as bibliotecas são todas belíssimas, a biblioteca da escola secundária, eu costumo dizer que é um espaço de referência, como de qualquer biblioteca, mas é de reverência também, não é? Porque além do mais ainda tem algumas obras artes, aqui há uns anos estava a entrar o professor Joaquim Azevedo e ele dizia, mas aquela obra de, mas aquela obra de, é assim senhor, e a escola secundária foi durante muitos anos a única escola do Conselho, onde iam buscar os alunos, os pais dos alunos, os ex-alunos, e portanto, está este aspecto primordial da leitura num Conselho que nós sabemos que tem por hábito, tinha por hábito ler muito pouco, muito poucos hábitos de leitura, poucos hábitos culturais, as escolas são realmente uma referência na pandemia, uma das minhas grandes preocupações entre alguns serviços que ficaram abertos, foi essencialmente ajudar, como é evidente, na alimentação e não era o prato de comida, porque isso eu não conseguia compreender que um aluno tinha direito a escalão lá, ia lá à portinha buscar o pratinho da comida, portanto, revolucionei ali umas coisitas e com, na altura, com alguma conivência do delegado regional por telefone, eu só quando lhe perguntei disse quando chegar à inspeção e tive algum silêncio mas fizemos, fizemos uma entrega semanal da escola dos auxílios económicos oficial de um cabaz alimentar, mas, como eu estava a dizer, não era só isso, a biblioteca estava em pleno funcionamento, em qualquer centro escolar, em qualquer canto do Conselho da Marge, se fosse necessário requisitar livros, toda a população o podia fazer, foi um serviço que mantivemos sempre, sempre, sempre em contínuo. Quando abrimos para os filhos dos profissionais que precisavam, a biblioteca foi o espaço de trabalho nessa altura para os meninos e os jovens que precisaram de estudar na escola porque não podiam manter-se isolados em casa, não tinham quem tomar-se conta dela. Portanto, eu acho que sim, eu acho que a leitura e, consequentemente, o seu espaço por excelência que são as bibliotecas escolares, são realmente, assumiram essa centralidade na comunidade, nunca será o ideal. Os livros, por exemplo, são lidos, no 10 Minutos a Ler, não é? Entre tantos outros projetos que eu vou, não vou enumerar, eu aqui costumo dizer que até às aulas de Educação Física, vão, até ao Pavilhão, vão. É evidente que se os miúdos não levam o livro, não transportam na mochila porque nem levam mochila, levam saco de Educação Física, já existe, por exemplo, nos gabinetes uma série de revistas interessantes onde há sempre um artigo que o aluno pode explorar naqueles 10 minutos. E desta semana recolhi na minha casa, na casa do meu pai, um conjunto de revistas que a gente vai guardando para levar para um dos gabinetes que estava sem nada neste momento. e, portanto, efetivamente, a transversalidade da leitura sente-se o seu peso nestes grandes pilares da inclusão, porque a leitura é inclusiva, traz-se todos. E depois, relativamente aos meninos especiais, há uma série de projetos que os envolve, que os traz para dentro da leitura, e que leva à leitura até eles. Obrigado. Ana? 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 Ana, numa conversa anterior que tivemos, a Ana afirmou, e vou citar de memória, a biblioteca ensina a ler. Esta afirmação é, simultaneamente, poderosa e pejada de significado. Pode partilhar com a gente o pensamento que a conduziu a esta conclusão, apelando, obviamente, ao seu poder de síntese, até porque nós vamos já muito adiantados na hora do nosso painel. Ensina a ler, porque nós discutimos pedagogia na escola, todos, professores, conselhos pedagógicos, departamentos, e chegámos à conclusão que o grande problema, não é só os miúdos não gostarem muito de ler, não estarem muito motivados para a leitura, é que os problemas de compreensão da sessão, da acessibilidade ao currículo, torna-se muitas vezes complicada por falta de competências de leitura e de compreensão. A biblioteca escolar faz este trabalho muito direcionado porque faz parte de um eixo de intervenção do projeto educativo. Ou seja, aqui é o seu contributo vai muito no trabalho que é necessário fazer ao nível da língua, como é também a literacia matemática, mas estamos a falar da língua portuguesa, que é fundamental para que os alunos possam aceder ao currículo de uma forma mais plena. Eu vou dar um exemplo, um exemplo, que é, por exemplo, a biblioteca escolar, nós temos já há alguns anos implementados um projeto que se chama Aprender com a Bé. E o Aprender com a Bé é muito interessante, em que a professora bibliotecária, com outros colegas, matemática, história, geografia de Portugal, cidadania e desenvolvimento, este ano matemática, ciências da natureza e este ano com o Clube de Ciência Viva, vai trabalhando conteúdos em que a biblioteca intersecciona ao nível das suas competências na abordagem daqueles conteúdos que são dados naquele espaço. E esse momento já é curricular, transformou-se numa oferta complementar. Ou seja, o segundo ciclo do nosso agrupamento tem como oferta complementar a biblioteca escolar. Aprender com a Bé. Ou seja, mas cá está o que eu estava a dizer há bocado, sempre porque eles trabalham em conjunto, sempre porque tem que ter horas e tempos para preparar estas atividades em conjunto. Porque quando vão trabalhar com os miúdos, geralmente são em paro pedagógico, em que está a professora bibliotecária também, o trabalho tem que ser muito bem planeado e as coisas correm muitíssimo bem. Portanto, até ao nível das ciências, a biblioteca escolar também já está a abraçar, a dar a mão e a fazer a ponte. Temos um outro projeto interessantíssimo que é a fábrica de histórias. Fábrica de histórias vai do primeiro ano até ao nono. Trabalhamos, temos uma parceria com uma empresa cultural que é Cabeçutos, que também tem projetos aqui em escolas de Lisboa. E a biblioteca está lá, está lá com disciplina de português, educação visual, porque eles trabalham, eles vão para o campo, eles têm que escrever, eles têm que fotografar, têm que pensar, têm que criar histórias e ilustrar. Já temos livros dos miúdos, também se trabalha à escrita, atenção, a oralidade e a comunicação oral implica muito trabalho de escrita, eu sou de línguas e sei que é assim. A gente não pode separar assim as coisas. Mas pronto, isto só para resumir, eu vou-me já calar, que eu já sei. O que eu quero só dizer, falando da inclusão e centralidade, muito rápido, inclusão, a biblioteca é aberta a todos e é visitada por todos. Não há, não há, qualquer criança, qualquer pessoa da comunidade, da escola que vai à biblioteca, os funcionários vão lá requisitar livros e estão a ler enquanto o telefone não toca. Isto eu vejo todos os dias e acho lindíssimo. Assim como, também, a minha colega, professora bibliotecária, ganhou candidatura, todos juntos podemos ler, que é o quê? É direcionada às crianças com dificuldades de aprendizagem, mas muito, muito declaradas. Então, esse projeto foi muito direcionado para as crianças ao nível de competências da leitura. E, realmente, eu também ia dizer o que disse a nossa colega, a Biblioteca Escolar de Castelo de Vida, que eu volto a repetir, é um concelho com 3 mil habitantes, é full crowd, eu não quero, mas é, eu acho que é muito mais visitada, tem muito mais parcerias com a comunidade, tem muito mais projetos para o exterior do que tem a própria Biblioteca Municipal. E só para terminar, queria dizer o seguinte, a professora bibliotecária do nosso agrupamento está no Conselho Pedagógico, mas ela também já está na equipa de autoavaliação do agrupamento, e ela também já faz parte do Conselho Consultivo do PNA, porque nós estamos no Plano Nacional das Artes. A própria Biblioteca Escolar, na pessoa da professora bibliotecária, por isso é que eu digo que não devíamos ter 13 horas, devíamos ter um horário inteiro, mas pronto, ela só tem metade, tem as 13 horas, mas ela, pela sua ação e a qualidade da ação que a Biblioteca presta no agrupamento, já está também no Plano Nacional das Artes. Esta dimensão, cada vez maior, esta intersecção, este fluir naturalmente, sem pressões, para a comunidade educativa e a comunidade escolar, eu digo sinceramente, um dia que aquelas portas fecharem, a escola não morre, mas fica moribunda. Obrigada. Obrigada. Flora, num texto de opinião seu, que é o que eu tive acesso, a Flora parte dos três grafemas que compõem a palavra a ler para construir outras tantas palavras que para si expressam três dádivas da leitura. A liberdade para o L, a esperança para o E e a resistência para o R. De que modo é que a leitura, nesta perspectiva que temos estado a abordar, concorre para este objetivo? Para a liberdade, para a esperança e para a resistência? Tudo. Tudo mesmo. E, portanto, eu acho que concorre para a liberdade, a liberdade real, de sentirmos essa capacidade que, afinal, efetivamente, há uma democratização total porque todos temos acesso ao mesmo. Hoje em dia, quando digo que a nossa biblioteca tem tudo, tem realmente tudo, eu gosto da biblioteca municipal, aprecio, temos uma relação de proximidade enorme, nunca poderá, isto nem sequer é falsa modéstia, superar esta biblioteca da escola secundária porque permitiu a tantas gerações, eu nasci lá como aluna, também, não é? frequentei a escola como aluna e, na altura, já era tão importante para nós que a biblioteca era algo mais pequenino, não tem, nem sequer é incomparável, eu nem me lembro muito bem quem era o professor bibliotecário, eu só me lembro de nós, alunos mais velhos, tentamos fundar tudo aquilo que uma escola de cidade já tinha e não sou daquelas que acho que vivemos na ruralidade, não, a ruralidade também faz-se muito nas nossas ações, na nossa cabeça e na liberdade que temos no respeito e nessa capacidade de resistência e na esperança e então de andar à procura de professores voluntários para nos abrirem a biblioteca, não é? que agora até é um dos espaços ao pé da direção para nós podermos trabalhar um bocadinho e depois isto evoluiu tanto que realmente e comprávamos livros eu acho que sei lá uma geração antes da minha comprava muitos mais livros do que se compra agora porquê? porque a biblioteca tem tudo e portanto vai tendo os livros todos e às vezes os miúdos já não têm que dizer eu precisava de comprar aquele livro não vai e requisita na biblioteca uma das coisas mais espantosas que vi nos últimos anos se calhar porque era um filho o filho que eu tenho mais resistente à leitura e encontro de repente o Saramago lá num canto da cama que ele não tinha ido buscar dar prateleira de casa mas preferiu requisitar na biblioteca vá-se lá saber porque se calhar estava tão habituado não é? e depois é a liberdade pronto eu gosto de ler adoro ler sou muito pragmática mas também sou uma sonhadora portanto essa liberdade que os livros nos dão de sermos quem quisermos ser de sermos o personagem principal ou apaixonar-nos por ele não é? quer dizer a liberdade de viajar de correr de estar num mundo só nosso e depois essa esperança isso não há dúvida quando nós lemos e percebemos que há muitos mundos que há muitas coisas que podemos aprender fazer e melhorar para nós no nosso próprio mundo à nossa volta um bocadinho como quando um adolescente eu por acaso acho muito interessante eu sou da área das filosofias que seja trabalhada no primeiro ciclo mas a filosofia real é da adolescência não é? é quando ela aparece no decimónio quando nós descobrimos mas afinal eu sei pensar não é? eu tenho esta capacidade eu posso fazer perguntas eu posso questionar eu posso pôr em casa o que os meus pais dizem eu sei argumentar e a leitura dá-nos capacidades fenomenais a este nível não é? e essa esperança de conseguirmos melhorar resolver problemas avançar e portanto a escolher tem estes vetores todos estes vetores todos muito obrigado António para terminarmos tendo em conta esta transversalidade de que temos estado a falar de que falamos hoje quando falamos em biblioteca escolar? quando falamos em biblioteca escolar para mim falamos do agrupamento ou seja a biblioteca não se esgota nas suas quatro paredes neste caso mais porque temos várias bibliotecas a biblioteca é uma força viva dentro do agrupamento é assim que eu a entendo e tem que estar dentro do currículo portanto a biblioteca tem que estar no desenvolvimento de toda a atividade da escola e não é por acaso que nós temos o Newton que sabia de ler temos várias atividades que a priori as pessoas dizem mas o que é que isto tem a ver com a biblioteca? trazer cá professores universitários para mostrar como é que se faz e uma das atividades da nossa é para portanto os seres secretos não os seres secretos é aquela atividade de de descobrir o assassino das pegadas desse trabalho isso cativa os miúdos e os miúdos são cativados pela explicação pela presença das pessoas com assuntos que lhes desperta a curiosidade e atrás disso vão ler ou os autores do livro da os arquitetos que fizeram os portões que é uma história que eu gosto muito também de ler aos meninos das portas e eles falam disso e os alunos depois ficam são atraídos por isso os contadores de história um bom contador de histórias um professor que conta bem uma história são uma mais-valia para a leitura também apesar de sabermos que os nossos alunos são muito imediatistas gostam de ter logo qualquer coisa saber logo o fim da história mas é uma arte fazê-los estar agarrados e portanto tudo isto é uma arte de contar a história não para a aprendizagem do português não para que eles saibam ler é para que eles aprendam a estar em todas as áreas disciplinares das ciências à filosofia ao português às línguas às próprias expressões a todas as áreas isto é fundamental captá-los cativá-los torná-los cidadãos questionados questionadores não é? como dizia a Flora eles têm que saber perguntar e têm que saber perguntar muito antes depois já serão mais críticos já fazem o seu raciocínio no outro âmbito mas nós temos que os educar desde pequeninos desde a pré-escolar a questionarem a fazerem perguntas a raciocinarem é esse é o papel também da biblioteca escolar e a biblioteca escolar tem que ser eu escrevi aqui há tempo acho que foi um artigo para a rede de bibliotecas deve ser o dínamo da escola portanto pode ser o dínamo da escola e é sempre o centro cultural da escola se me permitem dizer isto assim parece um chavão mas é é isso que tem que acontecer é o dinamizador dos projetos de vários dos projetos tem que ser e calma já passei o tempo o nosso tempo esgotou sabe sabe sempre a pouco quando temos participantes que colocam a alma naquilo que fazem muito obrigado foi um prazer estar aqui convosco convosco e despedimos aplausos Obrigada.